E aí, gurizada, como estão vocês? Iniciando mais um vídeo aqui e hoje o bagulho vai ser louco. Vou mostrar minha semana pra vocês. A gente tá indo pro Brasil no final da semana. A gente não pagou a academia, então a gente vai fazer aula experimental de tudo que é lugar. Mas isso aí, segue a vinheta, é nóis. Tem alguém experimentando o novo Apple Watch. Morfador, Power Ranger, rosa. Isso aí, a gente vai treinar agora. Acabei de ligar pra um ginásio, pra uma academia. Não vamos falar ginásio, né? É uma academia que tem aqui perto. E já marquei pra gente ir ali fazer uma aula experimental. Porque o nosso plano acabou ontem e a gente tem mais cinco dias, seis dias aqui em Portugal, antes de ir pro Brasil. Eu tô indo de férias, a dona Fran tá indo permanentemente. Eu curti o último carnaval. Ela vai fazer a faculdade lá e eu vou vir fazer minhas coisas. A gente tá se separando amigavelmente. Não teve nenhum problema. Nenhum relacionado à putaria. E tanto que a gente vai, terminou de passar o carnaval juntos, né? Normalmente as pessoas terminam antes do carnaval pra curtir o carnaval inteiro. E a gente vai... A gente vai curtir o carnaval ainda. Porque quando a gente começou o namoro, foi num carnaval também. Então a gente... Nada mais justo do que terminar também num carnaval. Duas horas andando. A gente tá chegando aqui na academia. É ali, ó. Vamos ver se vai ser top ou não. Se der o filme ali dentro pra vocês. Temos aqui. A academia. Não parece ser muito grande, né? Mas vamos ver. Acabamos de sair da academia. Aí, ó. A dona Fitness, Francine. Ela fez o aeróbico. Quanto tempo tu fez? 52 minutos. 52 minutos. Que isso, hein? Eu fiz um treino de... Dejeun. Dejeun ainda. Eu fiz um treininho de... Peito e lateral de ombro. E foi pesado. Academia top pra caramba. Tipo, é compacta. Academia compacta. Mas... Tem todos os aparelhos. Top. E... Tecnodim. Dá pra fazer um treino muito bom ali. A climatização do ambiente lá é muito top. Fica sempre geladinho. E a luz. A luz também. E tem espelho por tudo que é canto. Que deixa o cara gigante. Ah, isso que é culpa. Então, academia aprovada. A primeira que a gente foi. Né, de... Teste. Mas eu acho que a da manhã de amanhã vai ser mais top ainda. Tô ansiosa. Fitness up. Fitness up. Laseada. Tamo indo. Que dia de hoje? Terça-feira? É. Terça-feira. Dá um oi pra câmera aqui. Oi. Tamo indo. Na próxima academia. Segunda academia. Teste grátis. Vamos ver. Essa eu acho que vai ser a mais top delas. Daí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Acho que essa maior dá pra eu mostrar lá dentro. Bora lá. Acabamos de chegar. Aí, ó. Cheguei uma vaga. Bem certinha. Onde é que tá indo? Eu estou. Ah, tá. E vamos ali na academia agora. Será que eles deixam entrar um cara tão monstruoso assim? Ah, tá louco. Usa mais peso que o normal, né? Olha lá, academia é aquela. Aí, novinha. Bora? Marombeira. Minha amiga Francine. Bora. Amiga o caralho. Namorada até o carnaval. Ah, tá. Não devia ser o contrário. Namorar até antes do carnaval. A gente tá fazendo o contrário. Dá a mãozinha aqui. Dá a mão. Enquanto pode. Não dá de mão dada. Bora. Aquece. Fazendo aquecimento. Daí, depois vai fazer elevação. Bora. Com essa luz aqui, o pai tá bom, tá ligado? Olha o tamanho, pai. O pai tá grande ou não tá com essa luz aqui? Tá grande. Tá grande. Vamos dar então, estou fazendo já posterior de ombro, o treino foi assim uma merda, mas a gente continuou aqui no foco, duas horas treinando, três exercícios só consegui fazer, não estou sentindo porra nenhuma, porque a Fran não achava nada na academia de ficar o tempo inteiro em função de achar peso, correr atrás de coisas, não consegui fazer nada, agora estou aqui, tentando dar um jeito de entender. Tá, vai. Viu meninas, isso que é um namorado bom, não foque no treino dele para ajudar a namorada, não aceitem menos que isso. Rapaziada, acabamos de sair da academia, teve treino cagado, teve, teve três horas de treino, teve, duas horas e meia, mas né, ela conseguiu ainda treinar um pouco melhor. Até que meu treino não foi ruim, mas o problema é que eu descansei muito entre um exercício e outro, aí meio que... A academia é top pra caramba, nossa, só que tem que, não tem o negócio de prender nos pés que ela queria fazer. Roubaram, olha que chinelagem, meu Deus. Ela queria fazer coisa e roubaram os negócios de prender nos pés. Tudo bem, tinha um celular não. Mas é isso aí. Amanhã tem mais uma academia, a gente tá vendo ainda onde é que a gente vai ir e daí a gente mostra pra vocês. É nóis. Estou aqui mais um dia com a minha belíssima futura ex-namorada. Mais um dia de treino, menos um dia de namoro. E é isso aí. Vamos lá, vamos destruir tudo. A gente tá saindo cedo, nem amanheceu ainda. O sol nem apareceu, o carro tá longe de casa. Poucos dias pro Brasil, carnaval. O bagulho vai ser louco, tio. Bye, Tom. para cá e se encontrar. Dó datada. Prefaquesço do Brasil. Toção, tô indo pra cá. Para cá, vamos lá. Todos eles os seus inimigos estão abatu, Tudo bom, quer eles como pedido também. Tinha, né? De trave lá Brandeira. Agora tá levinho. Olha como é que tá o shape do pai. Projeto Brasil, carnaval. Acabei o treino, tem que sair correndo pegar o carro, senão vamos montar lá por causa do parquímetro. É isso aí, vamos juntos. Isso aí, a gente acabou de treinar, fizemos, fizemos não, eu fiz o braço e a dona Francine ombro e aeróbico. Isso aí. Como é que foi o teu treino? Foi bom? Tô pegada. Foi? Depois de um mês sem treinar superior. Tá um tempo sem treinar superior aí, que o superior dela desenvolve muito fácil. Tá treinando um pouco também inferior, tá fazendo só algumas coisinhas de glúteo posterior. Porque ela tá muito monstra. Dando aqui ó, pisando um pouquinho no freio pra não passar demais. Mas isso aí, que tem genética boa, né? Fazer o quê? Vem com o pai. Bom dia, aqui é o Felipe. Olá, bom dia Felipe. Posso ajudar? Ahn, então eu e a minha namorada a gente queria ver se dá pra fazer uma aula experimental aí na academia. Ahn, sim, diga-me só uma coisa, Felipe. Já era, pai. Vamos lá, vamos treinar. Zirada, entramos no ginásio já. O pai tá on. Bora. Bora. Tá pronta? Bora, tá pronta? Vamos lá. Deu tudo? Vamos? Vai de frente. Ah, tu não quer aparecer? Não. Mas vai. Não adianta. Tô dentro, gurizada. Aí ó. Mas é grande pra caramba. É isso aí. Bora lá. Então, gurizada. Mano, estamos em outra zona aqui de cross training e tem vários aparelhos também. Muito foda. A gente vai começar aqui fazendo uma infra na prancha declinada. A gente vai começar aqui o movimento. Bora. Bora. Ah, tá morrendo de sono. Que isso. Então, vamos fazer abdômen, panturrilha e aeróbico. Fechou o treininho. Vai ser de boa hoje. Que amanhã tem treinão de perna pra ela. Nossa senhora. E pra mim, treinão de ombro. Vamos dar. Terminamos abdômen agora. E por uma raridade, Dona Francine tá fazendo panturrilha. Que isso, hein? Que motivação. Bora. Bora. Agora. Parece que dá vontade de cagar toda vez que faz panturrilha. Verdade. Não, mas a pessoa não vai no banheiro. Ela nunca faz bicicleta. O que será que tá fazendo hoje? O que tá fazendo bicicleta? Muito ruim, muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Qual? Aqui também. O elíptico. Muito ruim. Os dois são o elíptico. É isso aí. Já estamos no aeróbico. E terminando aqui, tem que ir pra casa. Tem que ir correndo porque mexeu o carro no parquímetro. Se não, vamos voltar a gente daqui a pouco. Fazer meia horinha e já era. Amanhã o treino vai ser louco, caralho. Último dia de treino aqui em Portugal. Tá empolgada? Pra gente ir lá na... Cara, como eu tô com o rosto inchado. Essa é a realidade, filha. Nossa, mas não sou tão com esse, hein? Tô te zoando. A gente vai lá, eu vou treinar ombro. Ela vai treinar a perna. Bunda. Ah, é bunda. Não é perna. É bunda. Glúteo. Glúteo. E... Vai ser lá na Mr. Big Evolution. Em... Onde é que ela é? Carcavelos. Carcavelos. É, agora é cedo pra caralho. Porque depois a gente tem teste do Covid pra poder ir pro Brasil. E... Tomara que a gente passe um teste, né? Ah, não pegamos no cartão. Depois quando a gente vier pra cá também tem pegamos no cartão. Tá. É nóis gurizada. Tamo junto. Chegamos. Bora. Chegamos na academia. Já mostro pra vocês. É o seguinte. Tá ali ó. Academia. Não dá pra dar zoom. Mas isso aí. A gente vai lá agora pedir o nosso treino grátis. Mas isso aí. Vamos ver se dá pra mostrar lá dentro pra vocês. Tamo dentro. Aí ó. Academia gigante. Vamos ver as aparelhagens que tem aqui de boa. Outra parte aqui da academia é gigante gurizada. Se liga só. Muito grande. E agora é... Dona Fran vai começar. Treino de... Glúteo. Então bora aquecer. Vamos ver o que é antes. Tá bora. Vamo lá. Bora. Isso. Bora. Vai em cima. Bora. Essa posição aqui que é boa. Isso aí. Tá pegando treino. Não. Tá com bando violenta. Tá com bando violenta. Olímpia. Vador, Portugal. Obrigado. O dono da academia acho que é o presidente da FBB aqui de Portugal. Então... Tem um negócio de olímpia. Isso aí. O pai tá ficando um monstro. Acabamos de terminar o treino. A academia é muito boa. Não consegui filmar nada pra vocês. Mas... Quando eu voltar pra Portugal eu venho aqui de novo e faço um vídeo. Bom dia. A gente... Tá aqui no nosso último dia. Oficialmente juntos. Fala pra câmera. Não vou falar. Fala. Dá o olho. Não. Não para mesmo. Então a gente resolveu fazer uma caminhada. Nada melhor que passar o último tempo juntos fazendo um aeróbico de 8km. Seu voo porque ajuda, não fazer força aqui. O músico da cara também ajuda se conseguir. Acabais. Retosse. E amanhã a gente tá pegando voo pro Brasil. Deu tudo certo. Teste negativo. E é isso aí. Bora. Agora... Ainda amanhã mostro mais um pouquinho pra vocês. E nos encontramos lá no BR. Tamo no aeroporto. E seguinte... Tamo indo embora? Último dia. Oficializamos aqui. Então... Vai tá uma brincadeira. Mas... Mãe tá mais um ainda. Vai. Sai daí. Tamo chegando aqui na fila e bora pro Brasil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem acompanhando aí. Tamo junto.